E está internada na Santa Casa de Rio Preto, uma jovem de 19 anos que teve o corpo queimado durante um incêndio em uma casa no Jardim Itapema, zona norte da cidade. Repórter Melissa Alcântara está no local do incêndio e ao vivo tem as informações pra gente. Mel, bom dia pra você. Qual o estado de saúde da vítima? Olá, Jéssica. Um bom dia a você e a todos que estão nos assistindo agora. Olha, de acordo com a assessoria de imprensa da Santa Casa, que é pra onde essa vítima foi levada, o estado de saúde dela é estável. Mas ela ficou bastante machucada, viu, Jéssica? Ela teve aí queimaduras de primeiro e segundo graus nas costas, nos braços e também nas mãos. Ela deve receber alta ainda amanhã e vai precisar passar por uma cirurgia plástica. Isso foi o que nos informou a assessoria de imprensa. A gente veio até o local onde esse incêndio aconteceu, como você disse, aqui na zona norte de Rio Preto. Eu vou pedir até pro Silvinho mostrar como ficou a casa dessa jovem de 19 anos. Ficou completamente destruída, viu, Jéssica? Não sobrou nada por aqui, do teto ao chão. Tudo foi queimado, tudo foi consumido pelas chamas. A gente conversou aqui com os vizinhos que relataram os momentos de desespero pelos quais essa família que estava aqui passou. O incêndio foi na madrugada, estava todo mundo dormindo no momento. Aqui moram o pai, a mãe, dois filhos e um tio que é deficiente físico e precisa de ajuda de uma cadeira de rodas para se locomover. O Silvinho está entrando agora no quarto da menina que sofreu as queimaduras. Ela foi a última a conseguir sair da casa e ela não conseguia sair desse quarto porque ela tinha que passar pela sala, que era justamente onde o fogo estava mais forte. Ali a gente observa, olha só, é o forro de PVC. Enquanto ela esperava para sair dali do quarto, o forro derreteu e caiu em cima dela. E foi justamente isso que deixou ela toda queimada. Aqui com a gente está o Fernando, ele que é o irmão dessa garota. Ele estava aqui no momento e o Fernando vai contar para a gente. Fernando, foi no seu quarto que esse fogo começou, né? Como é que foi? Desesperador. Foi terrível. Começou do meu lado, eu não sabia o que fazer. Começa a gritar, eu gritei para a minha mãe para ver o que a gente ia fazer. Ela pegou, desligou a força. Aí eu voltei para o quarto, que ela pediu para eu pegar o celular para ligar para os bombeiros. Aí ela já tinha pegado o celular dela, eu joguei no chão e fui tentar pegar a minha irmã, mas já estava pegando fogo na sala, não sabia o que eu tinha que fazer. Ela estava gritando de dor no PVC. Aí, graças a Deus, ela se jogou aqui no chão da sala. Se ela saiu, eu puxei ela para fora. Depois eu tive que tentar tirar ela daqui, mas eu não conseguia, não achava a chave. Aí os vizinhos conseguiam arrombar o portão. É porque vocês ficaram presos, né? Naquele momento de desespero, de loucura, vocês não encontravam a chave do portão. E aí estavam presos aqui no meio do fogo. Aí os vizinhos precisaram arrombar o portão, não foi isso? Isso, eles conseguiram arrombar o portão. Aí a gente saiu, primeiro essa minha irmã, depois meu tio, depois todo mundo. Quer dizer, muito medo, muito pânico. E realmente, graças a Deus, está todo mundo bem aqui. A sua irmã com alguns ferimentos, mas já já ela está em casa também. Está aí, Jéssica. A gente vê que uma situação dessa, né, Melissa? A solidariedade dos vizinhos foi o que salvou essa família que mora aí na zona norte de Rio Preto. A gente está vendo ainda as imagens aqui rodando na tela. Olha, a casa totalmente destruída, tem telha, o forro de PVC que a Melissa Alcântara mostrou para a gente. Tudo foi destruído, gente. Olha, tem aí o guarda-roupa também em pedaços. Ou seja, não sobrou nada, nada da casa dessa família. E a gente agora fica no torcida aí para que essa jovem de 19 anos se recupere, volte para casa novamente para ficar com a família. Bom, e a casa e o imóvel, a gente vai correndo atrás para conseguir levantar de novo. Vamos lá. Tchau.